Fala galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer Fala galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer E vou começar a nova série de Detroit Becoming Human Espero que vocês gostem, estou muito empolgado com esse jogo Falaram que é bom, nunca fui muito fã de jogo nesse estilo Mas vamos ver se esse jogo vai ser capaz de me cativar Como está dublado, eu acho que não precisa de legendas, tá? Porque atrapalha na hora de tirar, pegar uma thumbnail, né? Também dá legenda, não vai ter legenda Manter as alterações sim Ajuste suas configurações de tela Tá bom Obrigada, agora selecione seu perfil Perfeito, casual Calma aí, calma aí Casual, quero me concentrar na história com controles simples Desafio mais de brando com menos chances de perder personagens Experiente, quero me concentrar na imersão com controles avançados Um desafio justo, onde erros podem causar a perda de personagens Quero esse, vai Experiente Não desligue o console quando este símbolo for exibido Agora você pode iniciar Detroit Lembre-se Isso não é só uma história Mas sim O nosso futuro Ela me deu um pouco de medo O grafo tá bonito Inegável Eu sou negociador? Tá Usa o controle Direito para interagir Ah tá Tadeão Phillips, Caroline Phillips e Emma Phillips Eu vou ouvir Tá Jogar bem bonito Por favor, salva minha menina Que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos Estar na hora Não façam isso Vocês Por que não enviam uma pessoa de verdade? Não vai ter essa coisa em boca dela Quero dar certo louco da minha filha Não vai ter louco de ver ela Exploradores para consultar os objetivos Encontro o capitão Allen Tá Tô muito bugado nesse jogo Eu não sei se vai escolher Olha com o capitão Allen Tá Eu vou direto para o objetivo Você é o capitão Allen? Então Allen Meu nome é Connor Sou um androide enviado da Cyberlife Tá atirando em tudo que se mexe Já acertou dois dos meus homens Dá para acertar ele Mas ele está na beirada do terraço Se ele cair Ela também cai Nome do divergente comportamento Eu não sei o que fazer Você sabe o nome? Eu não faço ideia Isso importa Preciso de informações Para escolher uma abordagem O comportamento do Dino Você sabe se o comportamento Estava estranho antes disso? Olha só O que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito Nessa porra de androide Ou eu vou dar Eu estou muito bugado nesse jogo Chance de sucesso Cada segundo importa Entendo o que aconteceu Salve refém a todo custo Tá Opa Que jogo difícil Eu estou achando que eu devia ter feito a outra escolha Mas tudo bem Não vamos nos arrepender agora Pistas analisadas aqui Ali A bala Munição Munição Jogo A gente pegou a arma do pai Tá A chance de sucesso já melhorou Então anda mais rápido Meu filho Acho que ele é o quarto refém A criança não ouviu os tiros A criança não ouviu os tiros Tá ok Ah é um androide Eu acho Gostei de bloquear um diálogo Ou uma ação Geralmente vantajosa Não vai entrar não Eu queria vasculhar aqui primeiro Tchau 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 Vamos ver como vai ser, né? Legal, cara, legal, legal 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 A compra do Android AB700 já foi registrada. A PYBERLINE agradece sua referência. Que isso? Eu nem terminei de investigar. Os caras estão trocando tiro lá. Resíduos de pólvora Reconstituí É um policial Refém A refém testemunhou o tiroteio É tipo um CSI O policial atirou no divergente Não, tinha mais coisa. Volta lá O que mais tem pra me chegar? Eu não sei O que mais tem pra me chegar? Eu não sei Estamos esperando o que? Mas a gente tem que apagar CSI P*** Sonho de Android, tá Tem bastante coisa pra ver ainda Tem tempo, velho? Eu acho que estou preocupado Tem tempo, velho? Eu acho que estou preocupado Não O que que você tá ouvindo, hein? Tá parado por quê? Tem tempo Velho, eu vou partir. Eu vou ficar enrolando muito não Tem tempo Ele foi inlocalizada Tem tempo Tem mais alguma coisa pra fazer Eu não estou sabendo o que que é, velho Aquele ali tá vivo Eu vi a perna se mexer Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo Não, eu imploro, não faz isso Ai, ai, ai Oi, Daniel Como? Meu nome é Connor Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você Vim tirar você dessa situação Ganha confiança Ganha confiança do Divergente Calma, liberta refém Tranquilidade, Daniel Eu não vou machucar você Eu só quero conversar E achar uma solução Eu não vou falar nada Já é tarde demais É tarde demais Realista Você é uma possível causa Droga Não tem tempo, velho Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu pra mim Eu achei que ela me amasse Mas eu estava errado Ela é igualzinha aos outros humanos Daniel, não É uma coisa Para tirar o possível causa Eles estavam prestes a te trocar E você ficou magoado Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família Achei que me amassem Mas eu só era um brinquedo Que iam jogar fora Porque já se cansaram Sensível Escuta, eu sei que não é sua culpa Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software Não, não é minha culpa Eu não queria isso Eu amava eles, entende? Mas eu não era ninguém Sou um escravo pra obedecer ordens Eu não aguento mais esse barulho Esse helicóptero tem que sair daqui agora Você está abusando do helicóptero Eu tenho uma chance de confiar Tem que confiar em mim, Daniel Solte a refém E eu prometo que tudo vai acabar bem Quero meu caminho livre E eu quero um carro Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela Negociar Isso é impossível, Daniel Deixa a garota ir e prometo que não vão te ferir Eu não quero morrer Tranquilizar Você não vai morrer A gente só vai conversar Nada vai acontecer com você Eu te prometo Ok Confio em você Pesado Minciubra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aham, tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se ele andasse mais rápido, ajudaria, né? Por aqui Queria esbarrar em alguém para ver Eu acho que é para cá, né? Vá Pegue o petido na pinturas Bellini Ali, Bellini Paints Identificação verificada Aqui está o pedido número 847 Total de R$ 63,99 Por favor, confirme o pagamento Pagamento confirmado Transação concluída Pega o que? Qual o objetivo? Pega o ônibus para casa Sei onde eu moro Por favor, anda mais rápido Aqui que é o ponto? Parece que é para lá O que queremos? 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 Todos roubam os nossos empregos, temos famílias para alimentar os Atroids do nosso lugar. Lembramos aos clientes que todos os Atroids devem viajar lá e é designado. Como que eu pego o ônibus? Lembramos aos clientes! Ok, Marcos pegou o ônibus. Tinha outros caminhos aí que o jogo quer dizer. Tinha outras coisas para fazer que eu não fiz. Beleza, não estou tão ciente assim. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante. E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!